Música Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas um canal que sempre traz dicas de pintura automotiva pra rapaziada falou galera? Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do ambiente da turma do curso presencial de pintura automotiva agora de maio, de 2018 vou mostrar pra vocês o ambiente eles trabalhando, fazendo o trabalhinho deles aqui no curso e depois vou estar batendo um papo com ele entregando o certificado pra que você tenha entendimento de como é mais ou menos o ambiente de pintura e o que a rapaziada faz aqui porque aqui a galera vem pra cá, a galera bota a mão na massa mesmo e vai pra dentro, entendeu? e eu vou instruindo o pessoal e no final, graças a Deus, tem dado muito certo aí o esforço dos alunos então eu quero aí parabenizar a todos os alunos que já participaram aqui do curso presencial comigo que todos foram bem dedicados e focados naquilo que eles vieram que é aprender a pintura automotiva, tá bom? e você que quer aprender a pintura automotiva e quer aprender de forma rápida e de maneira correta você pode também participar aí do curso presencial comigo aqui é só você clicar aqui na bolinha com oizinho na tela pra você ser direcionado para o site ou ir na descrição e clicar no site lá do canal tem o site aqui do canal e nesse site você vai ter lá informações sobre o curso online que é o maior curso online de pintura automotiva do Brasil e sobre o curso presencial, tá bom? então se estiver interessado já sabe como fazer agora vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aí a rapaziada da turma agora aí de maio de 2018 essa rapaziada caiu dentro, legal rapaziada vocês vão ver aí o trabalho deles aí, como é que procedeu e ficou muito bom, vamos que vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto